Duas casas foram atingidas pelo fogo nessa quarta, uma no centro e outra na região continental A residência localizada no Morro da Mariquinha, na rua Valdemiro Monguilhote, foi tomada pelas chamas O fogo começou por volta das quatro e meia da tarde A fumaça chamou a atenção e pôde ser vista de várias partes da cidade Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais, apenas danos materiais Ainda não se sabe o que pode ter causado o fogo Outro incêndio foi registrado na rua Irmã Bonavita, no bairro Coloninha, por volta das sete horas da noite A casa foi completamente tomada pelas chamas e os bombeiros foram acionados para controlar o fogo Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a casa ficou destruída